E aí galera, tudo certo? Hoje a gente vai jogar derrubadas com a potente, a carnívora potente. Carnívora Chef. O gosto dela é que quando ela engole o zumbi ela sai correndo. Tudo bugando aqui, os personagens. Olha, estão aí mudando. Que porra é essa, velho? Tá louco? Mas que coisa bugada, velho? Olha lá, hein? Sempre falo que a primeira derrubada nesse jogo é totalmente zoada, bugada. Você não tá vendo nenhum tiro. Corre, 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 não corre ele. Ai, não toca. Ai. Tô acelerando o motor aqui. Tô acelerando o motor aqui. E aí, perra, a instância vai morrer, mano. Escolha o alvo melhor aqui, pera. E aí, perra, o alvo melhor aqui, porra, o alvo melhor aqui, porra, o alvo melhor aqui. Acelera, vai. Vai. Engole, engole. Aqui? Esses caras japoneses pintando a cabeça. A sério, mano. O cara aparece na minha frente. Espera aí. O cara aparece na minha frente. 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 A CIDADE NO BRASIL Miserado, eu tava do lado da mina Sua mina igual seu nome, uma tartaruga pra explodir Tava do lado dela Ah, que isso, renasci aqui? De vingança, cadê o cacto? Ah, já foi, cadê? Foi pro saco Oh, que isso aí, mano? Cê tá de zoeira comigo, né, véi? Vai, me reanima, vai Vai, véi Vai, véi Olha, nunca dá pra você ver uma visão panorâmica debaixo do capacete dele, entendeu? Esses zumbis são muito maneiros, cara Simples assim, não acredita no que... Meu Deus do céu Hum... Isso é... Porra, pô! O que aconteceu, velho? Eu fui empurrado pelo quê? A girassola tem reanimado todo mundo aí Vai, vai Apanho meu Terra do mundo, cara Deu mal, carnivora Caraca Caraca Tem um girassol lá, pelando ali No fundão ali Não foi, velho Foja, mano Foja, mano Foja, mano Foja Foja, mano Foja Foja Big shot Não deu Não foi dessa vez Ossa Olha isso Tá bom pra você aí cientista aí, anima geral, velho O que é que eu vou morrer? Nossa, não morri Milagres acontecem Ah, que isso, velho Tá ali, por aí tá muito assanhado, hein Ah, mano Esparo de espinho Tá caindo geral, olha, eu vou mesmo, só que eu senti que tá reanimando todo mundo O que foi isso aqui, hein? Ah, mano, o que é isso? Ah, que porcaria Safado sem vergonha Vai começar a rolar daqui a pouco, o gordão aí Tá bastante demorando, velho Tá muito lento Merda Ah, não acredito nisso Não acredito nisso Ah, sem vergonha, sortudo 5 derrubadas Não consigo fazer mais Não consigo fazer Tá 5 Já vou avisar que faltava 10 Já tá faltando 5 Não sei Não tem mais o que perder Não tem um pau Não tem mais o que perder Não tem mais o que perder É, acontece Não tem mais o que perder Ae, peguei o fio vendedor Ae, peguei o fio vendedor Pegou esses mais um ainda oito é tão mal assim não foi com o eletricista né a armadilha é legal que ataca um para o outro assim como se fosse um curto-circuito galera já ficando por aqui se curtiu deixa um joinha deixa um favorito não esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito beleza é isso aí galera falou um abraço